Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de COD Mobile E hoje falando sobre dois assuntos, primeiro assunto, servidor de teste E segundo assunto, sistema de prestígio dentro do COD Mobile, tá bom? Vamos falar primeiro sobre aí o beta teste Foi divulgado na última nota da comunidade, prometido por eles, que o servidor de teste seria disponibilizado ainda essa semana, tá bom? E isso foi há uns 4 dias atrás Hoje já é sexta-feira e nada até o momento do beta teste Temos hoje, também, amanhã, sábado, para fechar a semana e ver se realmente o beta teste vai sair conforme foi dito por eles, tá bom? Eu acho que é um período muito curto de testes, muito curto mesmo, por quê? Como eles informaram lá no Reddit Eles querem retirar o máximo de informações dos usuários que foram testar o beta teste Para remover bugs, problema, feedbacks, tá legal, tá ok? Da galera Eu acho um período muito curto Por que é curto? Para quem não sabe, a Season 12, ela foi... o fim dela foi adiado, o término foi adiado, tá bom? Ela foi estendida Ela foi estendida aí por alguns dias Era para terminar na quinta-feira Agora foi para a outra terça, dia 22 Na outra semana, já é praticamente terça-feira Passa rápido, né? Vocês sabem, passa bem rápido Se deixar para liberar a beta teste muito em cima da atualização, vai ficar complicado É arriscado até adiar novamente a atualização, tá bom? Por quê? Eles querem retirar o máximo de feedback do beta teste Dos erros, principalmente os erros, os bugs Para corrigir esses bugs aí que vem, né? Cara, vem sendo chato dentro do game, tá bom? Me atrapalhando muito a galera que quer jogar Então, acho que muito ali em cima A não ser que eles trabalhem em tempo real Como assim em tempo real, M2? O usuário está lá testando o beta Acha o problema, ele já reporta Quem for jogar, pessoal, se achar, reporta, tá? Não fica escondendo Reporta, tem um negócio de reportar lá Reporta qualquer tipo de problema que vocês encontrarem Isso ajuda muito mesmo, ajuda muito mesmo Se ficar ali, se ficar ali escondendo O problema não adiantar de nada, tá? Achou um erro, reporta Se puder apresentar, printa, grava Manda para o Activision Enfim, mandem que eles vão pegar esse feedback da galera E vão trabalhar em cima dos erros Beleza? Eu acho que está muito em cima Porque, cara, já vai entrar na terça-feira agora Essa semana Na outra terça-feira eu já tenho atualização Então é um período muito curto para eles trabalharem Nesses bugs Mas enfim Se eles estão fazendo isso Porque eles têm aí A total Consciência de que tudo vai dar certo Tá bom? Vamos aguardar Belezinha? Então, até o momento Não temos nenhuma data concreta Nenhum link Não tem nada Tá bom? Quando sair o beta teste Eu vou gravar um vídeo Saiu o beta teste Tá? Não vou fazer kickbait Não vou fazer nada Ficar em cima de hype Porque eu acho isso muito feio Ficar em cima de hype de beta Toda hora Vídeo de beta Vídeo de beta Vídeo de beta Não Quando sair Saiu o beta Eu vou colocar Saiu o beta teste Beleza? Fiquem tranquilos Ai, meus dois Estão falando de beta teste agora Porque eu estou dando uma explicação para vocês Que foi prometido por eles Que ainda essa semana O beta teste Seria disponibilizado Tá bom? E outra coisa Ontem eu fiz uma pergunta Para o responsável do beta teste Do COD Mobile no Twitter lá Que é o Call of Duty É arroba Beta Beta Code Mobile Tá bom? Ele que Distribui aí o beta teste Deve ser responsável por isso Eu perguntei Quando que O beta teste Seria disponibilizado Ele informou assim Essa imagem que vocês estão vendo Me respondeu Talvez Esta semana Algum dia Talvez Esta semana Algum dia Pronto Mandou Só isso Rápido e Né Rápido e pontual Tomar Essa resposta aí Talvez Esta semana Algum dia Tá bom? Então O que nos resta É aguardar A M2 vai ser adiado Não sei Nada é impossível Pode adiar Pode adiar Não sei Pode sair hoje Pode sair hoje Pode sair amanhã Pode sair amanhã Pode sair agora Que estou gravando o vídeo Pode sair agora Que estou gravando o vídeo Tá bom? Então São N possibilidades Mas Quando Realmente Saiu o beta teste Eu vou Falar assim No vídeo Saiu o beta teste Beleza? Vai ser assim Só mais uma coisinha Pessoal Que é referente A beta Do code mobile chinês Tá bom? A beta do code mobile chinês É exclusiva Para a China Tá bom? Não tem nada a ver Com a beta global E para jogar A beta Do code mobile chinês É um trampo Gigantesco Dá para jogar? Dá para jogar Mas aí Você vai ter que ter Um número chinês Vai ter que ter Um conto no enxete Um conto no QQ Que é também Um trampo Danado Para criar É um trabalho tremendo Eu tentei fazer Eu não consegui Eu tenho contato Com um amigo Eu tenho uns amigos Chineses Tá bom? De longas datas Aí E Para jogar É complicado Tá bom? E outra coisa Além de você Talvez conseguir Fazer lá O pré-registro Vai ter que disputar Com 10 mil pessoas Tá? São só 10 mil vagos Então galera É outra coisa É outro Code mobile Pode ter coisa nova Pode ter coisa nova Mas acredito eu Que vai ser a mesma coisa Que vai ter no beta teste Daqui Do global Então o beta teste Global é uma coisa Chinês é a outra Outra coisa também É o sistema de prestígio Galera Muitas pessoas Me perguntam sobre isso Tem dois games Vai ter prestígio No code mobile Como é que é isso? Explica para a gente Fala um pouco a respeito Eu acho que Eu não sei se eu falei Uma vez Ou nunca falei Sobre prestígio Dentro do canal Aqui Tá bom? Para quem não sabe Como funciona Prestígio Eu vou resumir Mesmo para vocês Resumão do prestígio O prestígio é o seguinte Por exemplo Você vai chegar No nível 150 Do code mobile Beleza? Quando você chegar No nível 150 Você vai poder Ganhar um prestígio Resetar o seu nível Você vai voltar Para o nível 0 E vai ter um prestígio Beleza? Ué meu Deus Mas aí O que eu ganho com isso? Tem diversos codes Tem diversos codes Com prestígios Você ganha algumas coisas Tem diversos codes E cada code Tem um sistema de prestígio Lá com os seus bônus Tá bom? Eu não sei como é que vai ser No code mobile Se eles vão dar E se caso Isso Seja liberado no game Em algum momento Tá bom? Mas é assim que funciona Resumindo Chegou o nível 150 No code mobile Tá? Chegou o nível 150 Você vai resetar Pegar o prestígio 1 Chegou no nível 150 Novamente Você vai pegar Resetar o prestígio 2 Assim vai até Chegar lá no prestígio 10 ou 11 Tá bom? Se eu não me engano Vai até o Até o 10 Tá? Até o 10 Tem alguns Se eu não me engano Tem alguns codes Que vai até o prestígio 11 Tem code Que você chega no Último prestígio O gramestre O gramestre E no gramestre Você Aqui no code mobile Vai até o 10 Você chega no gramestre Você vai chegar no 150 Tá? Do 150 Você pode Não sei se vai ser assim Você pode ir até o 1000 Você vai no nível Até o nível 1000 Beleza? Você vai estar lá O gramestre O prestígio 10 E vai até o nível 1000 Beleza? Olha só O negócio vai ser bem da hora Se caso isso realmente Seja acrescentado No game Lembrando Essa imagem Que vocês estão vendo aí Essa imagem É um conceito Não é nada oficial Nada que Ah! É Vai estar Certeza Não É um conceito Que está sendo Votado Lá No discord Oficial Do code mobile Tá bom? Para quem Não sabe Como Votar Vou deixar o discord Na descrição Desse vídeo Vocês vão entrar Na aba Ali Do Code Tá lá Do servidor Tá bom? E vão ali Em Enquetes Tá bom? Em Post Beleza? Tem uma Community Post Vão entrar ali Vão descer E vão vir Na parte ali De votação Só votar Tá 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 com 12 mil Votos Tá bom? 12 mil Votos Sistema de prestígio Então quanto mais voto Tiver Sistema de prestígio A Activision Code mobile Vai olhar Opa! O pessoal quer isso no game Então vamos ver Para trabalhar Para fazer isso Colocar Porque cara Querendo ou não É muito Maneiro Colocar Os termos de prestígio Não fica aquela coisa chata Você chega no 150 Você trava no 150 Não tem mais nada 150 não tem mais nada Você está travado Ali não vai para lugar nenhum Com o prestígio Você vai resetar Vai ganhar Coisas no game Não sei o que Que eles vão colocar Tá bom? E vai Resetando Jogando Resetando Até chegar no Grand Mestre O 10 E cara Nossa mano Vai falar assim Caraca Eu sou sinistro Eu sou o Grand Mestre No prestígio Do Code Mobile E para chegar no Grand Mestre Vai ser chapa quente É muita coisa Vai ter que resetar 10 vezes É sinistro Tá bom? Então pessoal No mais Vou ficando por aqui Com mais um vídeo Espero que tenha curtido Assim que eu conseguir Alguma informação Sobre o servidor de testes Link Servidor de testes Eu vou passar para você Vou gravar um vídeo Saiu Beta teste Pronto Direto no ponto Belezinha? Então no mais Forte abraço Se curtiu o videozão Não se esqueça De deixar o like Se inscrever no canal Lembrando M2 Games Agora fazendo live Na Twitch Tá bom? Live está muito bacana Esses dias Fiz uma live Só trocando ideia Com a galera Tinha 200 pessoas Na live Trocando ideia Falando sobre O Code Mobile As novidades As novidades Coisas que vai chegar Analisando algumas coisinhas Ó Tava muito bacana Quem quiser ir Seguir M2 Games M2 Games Play Na Twitch Tá bom? Então fique com Deus Forte abraço Qualquer novidade Volto aqui E informo a vocês Valeu Fala nóis Até a próxima E Fui Falou Muito obrigado Galera Abraço Abraço